Fala aí galera, beleza, estou de volta com The King of Fighters e Wave, pra fazer final aí com mais um time, esperamos a última vez aí com o time aí do, o time da Coreia, vamos para o time Iagami, ora lembre-se de assistir o canal, se inscreve pra não força, não custa nada, e vamo aqui, vamo! Camaão! 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 Quem é o que você assiste, você vai morrer! Vai! Fica! 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 É o que? Eu acho que você é maluca. Eu acho que você é maluco. Caramba! Rolou, pensa ai! É um especial, não sabe? Caraca, sacrifício! 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 Ah! 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 Y decisive em minhas ruas! E vicindo o ritmo das ruas? E o que? Aracar? Why? E ae-ris! Veja o que? Que sé que veja o que não! É a nossa direção e até a sua linha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.